Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de operação em máquinas industriais Novamente falando sobre enxedora, vamos verificar mais outros parâmetros Nesse caso a gente vai comentar um pouco sobre rotação e sobre demanda, demanda de itens envasados Bom, um detalhe interessante é o seguinte, essas máquinas enxedoras, envasadoras Normalmente elas não trabalham com a rotação tão alta, normalmente Mas depende muito obviamente da capacidade dela Nesse caso aqui a gente está levando em consideração uma enxedora que possa trabalhar de 0 a 100 RPM Normalmente trabalhando com o ciclo de inversor de frequência Qual você consegue ter um controle preciso na rotação final Tomando como base essa característica de atuação do motor No ciclo de redução, que é o que normalmente ocorre Para que você venha ter um torque ali condizente com a massa que está sendo deslocada E dentro dessa faixa aí, essa rotação possível Ou melhor, dentro dessas características, essa faixa de rotação possível 0 a 100 RPM Outro detalhe interessante é a questão da demanda Demanda de itens produzidos É muito comum nos ciclos industriais a gente falar de gargalo produtivo Aqui a gente tem um exemplo bem clássico Ou seja, você tem uma máquina sopradura que pode chegar a 50 unidades sopradas por minuto E aqui você está tendo uma demanda de, no mínimo, 20 unidades por minuto E no máximo 30 Normalmente se trabalha ali com o ciclo médio É difícil você ter o controle Por exemplo, entre 20 e 30 Você tem uma faixa ali operacional Você vai tentar mirar ali a média No caso ali 25 Mas sabendo ali que o mínimo operacional Levando em consideração, obviamente, o planejamento Engenharia ali da produção É o mínimo e máximo ali produtivo Para que você não crie nenhum gargalo proveniente dessa máquina Ou seja, abaixo de 20 vai estar ruim Porque você vai ter uma sequência pouco produtiva De baixa produção Podendo não atingir ali a demanda necessária E acima de 30 Você tem uma chance de gerar um gargalo produtivo Proveniente das outras máquinas também Isso é um detalhe interessante Um outro ponto muito importante é o seguinte Essa vazão de chegada Que a gente já tinha comentado no último vídeo Aqui de 30 a 180 litros Tem um detalhe muito importante Até como a gente tinha comentado Na análise de instrumentação A enxedora, para funcionar Ela, obviamente, vai precisar de uma série de itens E um dos itens O insumo principal É a mistura que vai estar chegando O produto, enfim Podendo ser puro também Mas ele precisa desse volume De chegada no centro de distribuição Quando a gente fala dessa característica Exemplo Vamos ver esse caso aqui Para o vídeo não ficar tão longo Aqui é de 20 a 30 unidades por minuto Então vamos supor que a gente tem aí Uma fabricação média de 25 unidades por minuto A gente consiga isso aí no dia Sem nenhum erro Bem hipotético mesmo É quase impossível Você manter ali Um índice produtivo Sempre com o volume igual Mas vamos supor que seja 25 unidades A gente está falando de 25 unidades 25 garrafas cheias em um minuto Vamos colocar em um RPM Então a gente teria 25 multiplicado por 2 O que daria 50 litros por minuto 50 litros demandados por minuto Se a gente multiplicar por 60 Para ter uma hora A gente teria 3 mil litros demandados Se a gente fosse verificar Exemplo 12 horas Daria 36 mil litros Ou seja, 36 mil litros Isso aí levando em consideração A única enxedora Normalmente as fábricas que trabalham Com ciclo de enchimento De envase Tem bem mais do que uma enxedora Então por isso que você passa E vai para alguma visita A alguma indústria Nesse aspecto aí Tem tanques muito grandes Para que você tenha lá A matéria-prima O insumo principal aí Em quantidade condizente Para o ciclo produtivo Então nesse caso Às vezes acontece De você não ter o elemento necessário No caso o item que vai ser Envasado Você acaba às vezes não tendo Então Acaba sendo um gargalo produtivo Então esse controle Do ciclo produtivo É muito importante Levando em consideração As demandas que a empresa tem Então São essas características Que a gente tem Aqui para trabalhar E aí o que a gente vai fazer A gente vai tentar Verificar todos os parâmetros Para chegar nessa Quantidade média Em torno de 25 unidades por minuto Levando em consideração As características que a gente tem Todas essas características Então para a gente Chegar a 25 garrafas por minuto Quais seriam os parâmetros Que a gente deveria adotar Por exemplo Qual RPM E qual a vazão Com base na RPM E na vazão A gente vai ter uma velocidade específica E a gente vai saber Quanto é que vai estar ali Deslocando Então no próximo vídeo A gente já entra aí Para a parte de cálculo Para poder estar analisando Essas características Então é isso Valeu